Não sou eu por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus Não sou meu, oh não sou meu, bom Jesus sou todo teu Hoje mesmo e para sempre Bom Jesus sou todo teu, não sou eu por ele remido Quando sangue derramou na sua graça Confiando que minha alma resgatou Não sou meu, oh não sou meu, bom Jesus sou todo teu Hoje mesmo e para sempre Bom Jesus sou todo teu, jamais meu a ti confio Tudo quanto chamo meu, tudo nas tuas mãos entrego Meu Senhor sou todo teu, não sou meu, oh não sou meu Bom Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre Bom Jesus sou todo teu Jamais meu, oh santifica, tudo quanto sou o Senhor Da vaidade da soberba, vem livrar-me Salvador Não sou meu, oh não sou meu, bom Jesus sou todo teu Hoje mesmo e para sempre Bom Jesus sou todo teu 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 Bom Jesus sou todo teu